Eu implorei pra voltar, minha animadora mulher Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro, porra Ela pediu pra sentar, abidinho, ela ficou no ar Pediu, pediu, tapa na cara, não dei na cara, dei tapa na bunda Ela pediu pra sentar, não vem se arrepender Cê sabe quem vai te comer, é o bimão, é o didi Ela pediu pra sentar, abidinho, ela ficou no ar Pediu, tapa na cara, não dei na cara, dei tapa na bunda Ela pediu pra sentar, não vem se arrepender Cê sabe quem vai te comer, é o bimão, é o didi Ela pediu pra sentar, abidinho, ela ficou no ar Pediu, tapa na cara, não dei na cara, dei tapa na bunda Ela pediu pra sentar, não vem se arrepender Cê sabe quem vai te comer, é o bimão, é o didi Vem fuder, vem fuder Ah, 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 ah Vem fuder, vem fuder Eu tô afim de comer Aquela menina safada Do cabelo cacheado Do corpo empinado Ela falou que vai ver Se brota mesmo sem calcinha Com a xota bem lisinha Que eu pego o bolado Foi fode, 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 fode Na onda do baseado Dá um dois e joga a buceta Que eu pego o bolado Hoje com escrito você pode A tropa te dá um sacode Vem com o DJ Tem a vista, tem a vista embrasado Foi fode, 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 fode Na onda do baseado Dá um dois e joga a buceta Que eu pego o bolado Hoje com escrito você pode A tropa te dá um sacode Vem com o DJ Tem a vista, tem a vista embrasado Foi fode, 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 fode Na onda do baseado Dá um dois e joga a buceta Que eu pego o bolado Hoje com escrito você pode A tropa te dá um sacode Vem com o DJ Tem a vista, tem a vista embrasado Essa amiga ela tá mais gostosa Vai toma, vai toma E com os pais ela não deixa a raça Vai toma, seu agosto Ela finge que vai pra escola Vai toma, vai toma É a hora que eu te falo Vai toma, seu agosto Ela vem pra sentar no caralho Benta, balfeia, benta, balfeia Ela vem pra sentar no caralho Cantar a pica na pica do céu Ela é a creta do... Que os criatis pegam bolado É no baile da... Que os criatis pegam bolado Ela pega na... Pega na pica do bom de balança Pega na... É a tropa do... Que os criatis pegam bolado Pega na... Pega na p... Pega na pica do bom de balança É a tropa do... Que os criatis pegam bolado Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Hoje eu acordei cedinho, fui no shopping ver os trajes Porque é mais tarde no baile, tuca a faz gesto, tu sabe Essa é a tropa do... Relique a ostentação Vem pra cá que o baile é mídia, que o pau quebra de verdade Lança perfume e copão, e com o balão na mão A tropa tá de patrão, vai começar a ostentação E Jack Jenny e Buccian, e monta água de�oko hoje é na hidromassa, já ovo amassar ela de novo Nós somos chefes e cafajeste, vivemos no bem do bão Se eu lançar outras de novo no tweeter Elas... Seu Terweise, uma buceta ela joga com o número, postura nas quase Hoje eu acordo cedinho, vou no shopping ver os trajes Porque é mais tarde no baile, tu tá fode, a gente tu sabe Essa é a tropa do mundo, ele que é a ostentação Lembra cá que o baile é mídia, que o palco é pra de verdade Lança perfume com a pão, igual o balão na mão A tropa tá de padrão, vai começar a ostentação E Jack, Jenny e Buchanan, e muita água de coco Hoje na hidromassa, eu vou amassar ela de novo Nós somos chefes no cafajete, vivemos no pé do bão Se eu lançar um traje novo no Twitter, elas estão Seu tol de merda, uma buceta, ela joa com o número Seu tol de merda, uma buceta, ela joa com o número Olha que tá passando Olha que tá passando Olha que tá passando O DJ LB, o LB do biquí O DJ LB, tua xera é caçada Olha que tá passando Olha que tá passando Olha que tá passando O DJ Flavinho, tua xera é caçada O DJ Flavinho, tua xera é caçada O DJ Flavinho, tua xera é caçada Olha que tá passando O DJ LB, o LB do biquí O DJ LB, tua xera é caçada Olha que tá passando, olha que tá passando, olha que tá passando, olha que tá passando, DJ Flavinho na tua share é caçado, DJ Flavinho na tua share é caçado. No baile é vazio, só sacanagem, chama no zap, te leva pra base, tu vai dar um gemido, lá dentro da hidromassagem, novinha safada, ela é esperta, gosta dos cria que tá aqui sem pena. No baile de Macaé, as piranha ficarem quietos, cria no baile, sem presente, te satisfaz de tudo diferente, pode chamar sua amiga pra fuder junto da gente. Tom, pede na boca, vem cá me mamar, cê tá gostoso, lalala, ao som do LD do beat as piranha vão rebolar. Tom, pede na boca, vem cá me mamar, cê tá gostoso, lalala, ao som do DJ Flavinho as piranha vão rebolar. Tom, pede na boca, vem cá me mamar, vem cá me mamar, cê tá gostoso, lalala, lalala, Tom, pede na boca, vem cá me mamar, cê tá gostoso, lalala, lalala, ao som do LD do beat as piranha vão rebolar. Tom, pede na boca, vem cá me mamar, cê tá gostoso, lalala, 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 Tom, pede na boca, vem cá me mamar, cê tá gostoso, lalala, lalala, MusicoCorp. Tata, tata, tata